A motivação é a mesma de todos os jogos. O jogo contra eles vale os mesmos três pontos que o jogo passado. Então a nossa concentração é a mesma todo jogo. A gente sabe que é um jogo muito importante para nós e para toda a torcida. Então a gente vai fazer o máximo para conseguir os três pontos na tabela e encostar neles que eles estão na nossa frente na classificação. Fizemos um jogo difícil, como foi o ano passado, os dois jogos. Queremos ganhar mais grande em casa com os nossos adeptos. Queremos sempre ganhar, queremos manter a senda de vitórias aqui em casa. Vai ser um jogo muito difícil, todos que querem vir cá ganhar, manter o segundo lugar e fazer o pessoal do Sporting. Cabo de andar para o nosso trabalho. Queria vencer? Seguramente. Se conseguimos assumir o jogo ou não. Vamos ver, o adversário não é fácil. É um adversário também ter as suas mudanças dentro do grupo. Acabou um ciclo. Agora é um ciclo novo. Tanto para nós como para eles. Eles querem ganhar, mas também queremos ganhar. Trabalhamos bem. Tendo aí é bom, continua a ser o mesmo. O meio trabalhou mesmo, é bom. Estamos bem no campeonato até agora. Temos que manter assim. A estratégia, acho que o Paulo vem nos passando durante a semana e a gente vai treinando e sábado a gente vai estar pronto para botar em prática e conseguir com os três pontos. O Benfica está diferente, essencialmente do ano passado, porque o ano passado jogava muito em 3x1, com o Elisandro, o Patias, mas muito com o Elisandro. Está muito mais num 4x0 dinâmico e que nitidamente o Benfica tem vindo a crescer. No ataque organizado é uma equipa complicada. O pessoal vem falando que nas finais o estádio sempre está lotado. A gente viu um pouco disso no jogo contra o Sport em casa também, que é algo que, querendo ou não, traz para dentro da quadra e nos ajuda muito. A gente viu um pouco disso no jogo contra o Sport em casa também, que é algo que, querendo ou não, traz para dentro da quadra e nos ajuda muito.